Como que eu consegui passar com uma posição 175 de 22 vagas? Qual que foram as minhas estratégias para conseguir essa aprovação? É exatamente sobre isso que eu vou falar pra você nesse vídeo. Então se esse vídeo ajuda você, hoje que é o último dia de inscrição, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like, porque assim eu posso continuar ajudando você. É só clicar aqui embaixo, rapidinho. Você ajuda muita gente a ajudar você. Fala meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência do Professor Eduardo. Se você quer conhecer as melhores estratégias, aproveita que ainda dá tempo de você conhecer as melhores estratégias para o Sisu de 2022. Aproveita que ainda tem tempo e melhora ainda, pessoal. Tá com preço muito barato e vai ajudar muito você a ficar mais perto da sua aprovação. Então é só clicar aqui embaixo, adquira agora os nossos ebooks e com certeza vai ajudar muito você a ficar mais perto da aprovação. Então pessoal, você sabe que hoje é o último dia pra você se inscrever no Sisu. Você tem até as 23 horas e 59 minutos desse dia 1º do mês de julho pra fazer a sua inscrição no Sisu de 2022.2. Só que daí o que acontece? Muitas pessoas têm um certo receio porque elas têm uma nota que não é tão boa e acreditam que nunca vão conseguir a aprovação. Que pra conseguir a aprovação em qualquer curso, tem que ter uma nota superior a 700. Mas gente, isso não é verdade. Basicamente, como você observou na thumb desse vídeo, eu consegui a aprovação quando eu entrei na universidade. Hoje eu já sou formado, mas quando eu entrei na universidade eu consegui a aprovação com uma nota consideravelmente baixa em um curso que na época era concorrido e a posição que eu estava, gente, era muito distante. Eu fui aprovado na posição 175 de 22 vagas. Basicamente eu consegui essa aprovação, pessoal, porque era o seguinte, era uma universidade de interior, era a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFR, no campus de Medianeira, que é um campus de uma cidade muito pequena, uma cidade de aproximadamente 45 mil habitantes. E eu consegui a aprovação em um curso de engenharia. Naquela época era um curso concorrido, mas depois de um tempo se tornou bem menos concorrido. E hoje em dia, pessoas com notas ainda menores, com classificações ainda piores, também conseguem a aprovação. Então basicamente, pessoal, se você está com uma posição que é consideravelmente distante e é uma universidade de interior e é um curso menos concorrido, você pode sim conseguir a sua aprovação, só que vai depender desses aspectos. Vai depender do aspecto semelhante a esse que eu consegui a aprovação, que é no caso uma universidade menos concorrida, uma universidade interior. Como eu coloquei no vídeo de ontem, se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição também para você assistir. Basicamente você pode sim conseguir a sua aprovação, só que você precisa buscar por essas universidades, onde você tem notas menores, universidades e cursos com notas menores, que são os cursos menos concorridos e as universidades de campos mais distantes, de campos em municípios menores. Mas só que daí tem um grande porém, que é aí que muitas pessoas não conseguem a aprovação. Beleza, você vai lá e se candidatou na universidade de interior, no curso de interior, só que daí pode acontecer de você não conseguir a aprovação na primeira chamada. O que você faz nesse contexto? Tem a lista de espera. Muitas pessoas acabam desistindo da lista de espera pelo fato de estar em uma posição desfavorável, no caso uma posição um pouco distante, como é o caso da minha, que era 175 de 22 vagas. Só que daí o que você tem que ter em mente? Você tem que acreditar na lista de espera, você tem que acompanhar a lista de espera até o final. Se, por exemplo, vai ter 10 chamadas, você vai ter que acompanhar as 10 chamadas. Se vai ter 20 chamadas, você vai ter que acompanhar as 20 chamadas até você ser convocado. Porque assim, o que vai acontecer? Você vai ter que manifestar o interesse na lista de espera. Quando você manifesta o interesse na lista de espera, você já vai subir muitas posições. Por quê? Porque não vai ser necessariamente todas as pessoas que estão na sua frente, que vão manifestar o interesse na lista de espera da mesma opção. Então você já vai subir muitas posições. Depois disso, obviamente, você ainda pode subir muitas posições participando da lista de espera com as chamadas. E, obviamente, em algum momento, se for uma universidade, se for uma universidade que roda bastante a lista, se for uma universidade que tem uma tendência de rodar a lista, você pode conseguir a aprovação. Então esse vídeo aqui, pessoal, é basicamente para motivar você, se você está em uma posição de Stein, se é uma universidade menos concorrida, se é um curso menos concorrido, você pode sim conseguir a sua aprovação. Não adianta você pegar e jogar qualquer outro curso que você acredita que tem mais chance de passar. Não, você tem que analisar o quanto que costuma rodar essa universidade. Você pesquisa pelas listas de espera dos anos anteriores. E se for uma universidade que costuma rodar bastante a lista, como esse é o caso da que eu fui aprovado, você pode sim conseguir a sua aprovação. Só que, obviamente, pessoal, isso não vai acontecer com todas as universidades. Em capitais e cursos concorridos, como Medicina, isso não acontece. Mas agora outros cursos menos concorridos, universidades menos concorridas, você pode sim conseguir a sua aprovação. Então, se você tem ainda um tempo para você analisar isso na sua inscrição, e você tem a oportunidade para poder conseguir a sua aprovação, faça isso, que você pode sim conseguir a sua aprovação. Então é isso, pessoal. Não esqueça, aproveite os nossos e-books para você ficar por dentro das melhores estratégias. Ainda dá tempo e tem as estratégias do ProUni e do Fies também. Não perde tempo. É só clicar aqui embaixo, aproveita que está com preço muito barato, vai ajudar muito você a ficar mais perto da aprovação. E, obviamente, segue a gente no Instagram, arroba em 100 de potência, e se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like para que, sim, a gente possa continuar ajudando você. Então é isso. Muito obrigado a todos que se tiverem bons estudos. Um grande abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.